E aí galera, aqui quem fala é a mãe também joga e hoje eu vou trazer para vocês novidades de Fortnite. E a novidade do vídeo de hoje é uma pequena atualização que incluirá várias mudanças de rebalanceamento. A grande estrela dessa atualização é a nova arma, a SMG Silenciada. Ela pode ser encontrada como uma variante comum, incomum ou até mesmo rara. Este novo SMG é suprimido, tornando-se a arma mais silenciosa do jogo. Como parte do balanceamento de armas, a precisão do rifle de assalto aumentou. O benefício de precisão aumentou 33%, a penalidade de precisão por tiro diminuiu 20%. A velocidade de reposição de precisão aumentou 20% e o recuo foi reduzido em 30%. O dano da SMG aumentou de 12, 12, 13 para 14, 15, 16 para todas as raridades. O tamanho do carregador da SMG aumentou de 25 para 35 balas. O dano SMG tático aumentou de 14, 15, 16 para 16, 17, 18 para todas as raridades. O dano ambiental SMG e o dano tático SMG foram ajustados para combinar os danos da base. O tempo de recarga do Rocket Launcher aumentou para 10%. Também temos uma novidade que ainda será lançada dentro de uma semana. É a granada de fumaça. Essa granada não letal será lançada como uma granada comum, mas obscurece a visão com uma fumaça branca em vez de explodir outros jogadores. Os jogadores poderão encontrar este novo item na semana que vem. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades de Fortnite e outros jogos, não esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Obrigada por assistir e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho